Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra viver, tipo a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo já sabe o que quer Vamos com força pra viver, tipo a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo já sabe o que quer Vamos com força pra viver, é, é, tudo é força pra viver, é, é É, a hora é força pra viver É, é, a hora é força pra viver É, é, a hora é força pra viver Quais elas não vão ser? É, é, a hora é força pra viver É, é 45 é força, fogo e fé 45 é força, fogo e fé